Um homem de 30 anos morreu baleado em Barbacena, no Campo das Vertentes. Este crime foi ontem à noite. O William Júnior de Paula Paiva estava dentro de um carro. Segundo a polícia, os suspeitos do crime estariam em dois veículos. A informação é que eles fecharam o carro da vítima, saíram e deram cerca de 15 tiros. Ainda não se sabe a motivação. Os militares seguem nas buscas para encontrar os suspeitos deste assassinato. Vamos ver, balança aí. Várias pessoas e policiais militares estão perto deste carro, em uma rua no bairro Deputado José Bonifácio, em Barbacena, no Campo das Vertentes. Dentro do veículo está um homem, baleado, morto, caído entre o banco do motorista e o banco do passageiro. Quem passa pelo local busca entender o que de fato aconteceu. Eu não sei lá, eu não vi, eu cheguei aqui agora. A vítima é o William Júnior de Paula Paiva, de 30 anos. O rapaz foi assassinado. A polícia informou que foi chamada após denúncia de que tiros tinham sido disparados na rua Basílio de Moraes, em frente a uma mercearia. Assim que a equipe chegou no local, encontrou o carro de William na contramão. Ele havia batido em um outro veículo. Os militares então começaram a levantar informações para entender a dinâmica do crime. A PM descobriu que os suspeitos do homicídio estariam em dois carros e fecharam o veículo da vítima. Em seguida, desceram e atiraram na direção de William. Foram aproximadamente 15 disparos. Além disso, a polícia recebeu a informação de que um dos veículos envolvidos no crime seria um carro pequeno de cor escura, e que os disparos teriam começado a alguns metros antes do local onde o automóvel da vítima parou. De acordo com um boletim de ocorrência, uma testemunha revelou que viu os dois veículos seguindo o carro de William. Quando um deles ultrapassou o carro do rapaz, a acelerou e mais para frente fez o retorno, fechando o automóvel da vítima de frente. Contou que desse veículo desceram três homens, todos armados, que atiraram. William tentou fugir, mas não conseguiu por causa dos ferimentos e bateu o carro. Depois disso, os três atiradores voltaram para o veículo que estavam e fugiram na direção do bairro Nova Cidade. As características dos suspeitos foram repassadas para a PM. De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa de William contou para os policiais que no dia anterior ao crime, o marido se envolveu em um conflito com o homem por causa da negociação de um carro. Essa pessoa teria ameaçado a vítima. A morte do homem foi atestada pelo SAMU. Os militares buscam por imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o crime. A perícia foi chamada, mas, a princípio, não identificou quantos tiros acertaram o rapaz. O carro foi atingido pelo disparo e ficou danificado por conta da batida. O veículo foi removido para um pátio credenciado. Buscas continuam sendo feitas para encontrar os envolvidos no homicídio. Chegou, não sei lá, nem vi, mas cheguei aqui agora. Foi curioso, você viu o rapaz? O que aconteceu aí? Nem vi, cheguei aqui agora. Você viu o cara falando ali? É, mas ninguém morre de véspera não, viu? Foi baleado dentro do próprio carro ali, meteram o bala e vazaram. Agora a polícia está procurando, temos suspeitos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho